Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu não sei se eu chamo Star Class Games, Léo Oliver, já faz tanto tempo que eu não gravo. Eu vou começar a gravar de vez em quando, mas por uma satisfação pessoal mesmo de voltar a ter vídeos e voltar a gravar, que eu já sentia falta disso há algum tempo, então vamos hoje aqui de League of Legends, uma partidinha de TFT. Vamos ver, ver se eu consigo uma boa pontuação. Tá, vou tentar pegar, ver se eu consigo já pegar essa Rek'Sai pra mim seria a melhor opção, no momento. Vamos lá, vamos atrás da Rek'Sai. E aí, eu tô em busca de um Pornal e... Vou esquecer um Bord, 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 Bicho. Pra poder fechar o Predador logo de cara, que costuma ficar forte no começo. Nem sempre é garantido, às vezes você pega uns TFTs que te dão um Counter aí na sua escolha, mas costuma ficar bom. Certo. Ó, agora o Wicked. Vou pegar o Wicked, porque ele vai me dar o Buff de Predador. Porém, eu não vou ficar com ele, muito provavelmente. Vou pegar o Wicked 2. Olha como você de dar certo e eu mudar um pouco ali a composição. Ao invés de pegar Veneno, acabar com Glacial. Apesar de que o que muda, na verdade, é que eu coloco uma Ashe pra fazer combo com... Caraca, Skarn. Então, eu faço um Conduzinho de Cristal. E aí, se eu não pegar um Skarn, eu mudo pra... Pra um Bolivir, alguma coisa assim. Esperar aparecer um Cog'Maw. Se aparecer um Cog'Maw, fica legal. Eu posso colocar esse item Cog'Maw também. As luvas. Que pode ser legal. Geralmente, eu coloco de Carry o Tog e o Nocturne nessa composição. Eu posso colocar um Cog'Maw também. Eu posso colocar um Cog'Maw também. Mas, isso depende muito também. Não dá pra ter... Pra fazer sempre a mesma coisa. Eu não vou perder. Eu não to com nenhum DOS, nenhum DOS ativo, né. Eu não dei o Cog'Maw. Eu acho que uma LESP, 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 uma LESP. Dessa mesma maneira. Esperar. Não sempre... Eu já leio o Skarn. Eu não posso colocar o Skarn aqui. Eu não posso colocar o Skarn aqui. Eu já vou colocar como isso. Agora, esse Warwick eu não sei. Se eu fecho ele mais forte. Porque o que acontece? Eu não pretendo ficar com esse Warwick não. Eu pretendo trocar o Warwick pelo Cog'Maw. Pra depois eu colocar o Twitch e a Ash. Mundo. E... Noctono. E aí eu fecho essa composição. Pelo menos é o que eu consegui fazer. Algumas vezes funciona. Algumas vezes não funciona. Isso depende muito de como a partida vai andar. Depende de se eu vou pegar alguns itens. Porque pode ser que eu não pegue os itens. Então... Acabo não conseguindo também... Ficar forte. Eu perdendo de começo. Que é o que está acontecendo. Não é tão ruim. Se eu conseguir pegar... No carrossel algum boneco legal. E me bombar. Mas... Acho que eu não vou ficar... Muito abaixo não. Olha só. Logo ele aqui. Vou catar... Vou catar ele. Que eu fico com ele logo no nível 3. Se vier. Só que o problema de eu pegar... Tanto o Warwick. Olha só. Mais um aqui. O problema de eu pegar tanto o Warwick. E ficar com ele no nível 3. É que... Eu não vou conseguir substituir ele. Eu já teria pego. Mais um que tinha aparecido com isso. Mas... Eu já estava com ele fechado. Muito provavelmente... Eu vou atacar essa luta dele. É... Não está vindo muito bom também não. Não está vindo os bonecos que eu esperava não. Então a probabilidade que eu perdi aqui... Ainda não estou usando nenhum item. Mas assim... É muito imprevisível. Porque eu tente muito de... Ter uma estratégia... De jogo. Mas também... De dar sorte. De aparecer o que você quer. Por exemplo. Eu estou com um Warwick lá. É... Com bastante Warwick. Eu vou fechar ele no nível 3. Muito rápido. Provavelmente. Mas com a sensação. É muito bom. Eu tendo os itens que eu queria. E os bonecos que eu queria ter também. Então assim... Estou ficando muito forte. Por um lado. E ficando fraco. Por outro. E sempre acontece. Aqui... Talvez... Pode me segurar um pouquinho. O histórico forte de isso. E isso é muito que ele vai morrer. E isso aqui tem uma galera muito forte. Não é o cara. Por enquanto. Ele me dá uma vantagem. Mas só que lá na frente. Eu não sei se compensa. Vender ele. Eu não sei se compensa. Porque eu gastei bastante gold. Para comprar. E quando você vende. Eu venderia ele por 5. Mais para frente. Eu não queria estar com ele. Mas não compensa vender ele também. Então... A tornoz vai aparecer agora. A tornoz vai aparecer. Ao invés de Por enquanto eu to tranquilo, por enquanto aqui eu vou subindo, o problema é que quando chega lá pra, sei lá, pra quinta, quarta rodada, os bonecos, os caras começam a ficar bem fortes, e aí se eu não tiver uma composição legal, com itens legais, eu vou começar a cair bastante. Olha, o Volibir, eu poderia colocar o Volibir também, mas não acho que vai valer a pena não. Patrulheiro Gracial, se eu jogar a Ashe aqui, ela vai combar com ele, ou Twitch, se eu fosse fazer veneno, mas eu acho que não vou conseguir fazer. Eu acho que eu não vou conseguir fazer. O certo era eu estar juntando Gold, mas como veio tudo trocado, eu acabei roletando muito ali. E não juntei, geralmente eu consigo ficar com 30 e 40 de Gold, e ficar fazendo só manutenção desse Gold. Eu uso, guardo, uso, guardo, e fico sempre com esses 30 e 40, porque lá pra frente, eu consigo subir o nível rápido, experiência, pra pegar uns bonecos melhores, ou ir jogar mais bonecos também no tabuleiro, ou eu pego e vou atrás de fechar os bonecos. Mas eu não tô conseguindo juntar muito. Vamos ver se eu consigo juntar um pouco agora, pra compensar. É, como eu falei, o Warwick é que vai ficar segurando, por enquanto. Não é o que eu queria não, mas... Tá segurando legal pra mim. Eu acho que eu vou entrar numa crescente aqui, de vitórias, e vai me dar um buffzinho a mais de Gold. E talvez eu consiga dar uma melhorada aí na minha... Na minha... Escolha de personagens e tal. Fazer uma buildzinha melhor. Deixa eu ver o que eu faço pra ver, eu não sei se eu pegaria esse Twitch. Se ele sobrar, eu vou pegar o Twitch. Bora. Vou pegar o Twitch, porque mesmo que eu não consiga fazer o Bust de Veneno, ele vai combar já com o Israel. Agora, eu vou aqui, continue. É o seguinte, eu vou jogar ele, vou colocar um, deixa esse Israel fora, por enquanto. Bom, o que já aconteceu aqui? Na primeira partida, eu mudei os Runex, eu comecei a tomar um Coro. E, como eu falei, que eu devolvo ele, que não estava nesse round. Então, eu mudei, agora eu vou começar a trocar o Bust de Veneno aqui, pra não dar sentido pra ele. Eu vou começar a destruir esses ítons. E mudar um pouquinho a estratégia. Agora, o Re-Abril começa a estar sem ele. Eu posso. Não, 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 não. Eu vou mais aqui, não vou mais escutar, né? Isso, aqui, né? Não, 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 não. Isso aqui, não, não, não. Eu não consigo. Não consigo manter. É, aqui continuo na mesma ideia, eu tenho dois itens aqui que eu posso utilizar para colocar o game. Eu estou esperando aparecer o Mortone, então eu vou usar para colocar dois Mortone, ou se eu tiver experiência, eu vou colocar o Shinged, que vai me dar bastante bem. E aí também, é um melhor que eu vou ver se eu posso. Beleza, aqui eu posso colocar ele que está morrendo mais rápido, eu poderia pegar essa mente, mas não vou pegar. Já botei, está primeiro, já botei mais novo, eu estou colocando o Shinged, para ver se eu consigo jogar o Shinged. Eu vou colocar o Shinged depois, eu vou deixar bem forte. Bom, a Nocturne ainda não consegui jogar, a Rek'Sai está um pouquinho ruim para eu colocar, mas eu já estou ali. Fiquei em primeiro, aqui alguém vai sair agora, provavelmente vai ser o primeiro, vai ter ele. O outro não está jogando, então não tem mais. Se eu ganhasse nas duas, eu já não pegava para fora aqui agora. Mas lá, não vai ser isso, claro, se eu ganhei, mas eu ganhei. Então é isso, fiquei em primeiro. Como eu falei, é uma composição bem forte, vale a pena estar fazendo. É isso, um abraço, até a próxima e falou!